Segundo semestre e o Conselho Tutelar da Cidade de Aragarças segue atuando. Vamos conversar com a conselheira Divina Célia. Divina, atuando, mas cumprindo as regras da Organização Mundial da Saúde devido ao Covid-19, com todo o sistema de prevenção? Sim, né? Com todas as dificuldades aí impostas por essa situação da pandemia, nós estamos atendendo aqui, cumprindo o isolamento social. Vocês podem ver que aqui do lado de fora não é permitido a entrada aqui dentro, somente dos conselheiros, né? E aqui nessa parte de fora nós recebemos a comunidade. E estamos aí atendendo a comunidade 24 horas, né? Nós temos a nossa escala de trabalho e que a gente está atendendo aí toda a demanda, né? Do Ministério Público também, do Judiciário. Estamos aí a todo vapor trabalhando. Segundo informações, o atendimento está restrito aos casos mais graves, né? Sim, infelizmente nós temos atendido, assim, muitos casos graves aí, né? Essas questões aí mesmo de denúncia de abuso, né? Que a gente faz o primeiro atendimento e depois nós encaminhamos para a Polícia Civil, né? Para as investigações. E no dia a dia o que a gente tem encontrado muito, nós acreditamos que pela questão da pandemia, a situação de conflito familiar, né? Essa situação do conflito familiar, que é a questão também da guota compartilhada, que não está sendo cumprida porque as mães temem pela saúde, né? Dos filhos, os filhos que estão com os pais. O pai tem a saúde do filho também e aí gera aquele conflito. Mas nós estamos aqui diuturnamente para atender a comunidade, né? No nosso telefone do plantão, 66-99247-0255. É importante, né? A população utilizar os meios de comunicação. Não só o telefone, tem o e-mail também. É, nós temos o e-mail, né? Que pode estar aí fazendo denúncia também através do e-mail, que é conselhotutelararagarcas.gmail.com E nós temos também o Disque 100. O Disque 100 não é só por ocasião do 18 de maio, né? Que tem aquela campanha nacional contra abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Esse Disque 100, ele atende também diuturnamente toda a comunidade. E você registra lá na Secretaria, no Ministério, lá em Brasília, dos Direitos Humanos. Então, após, eles enviam para nós. Não precisa colocar seu nome, né? A denúncia pode ser anônima, né? Tanto aqui, você vem presencial, mas você quer que a denúncia que você veio denunciar seja anônima, nós vamos registrar como anônima, né? Aí, após a gente averiguar toda a situação, é que a gente, o que de fato, né? Aí já é com a Polícia Civil, né? E o Judiciário para decidir. Com as atuações do Conselho Tutelar da cidade de Aragaças, com imagem de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, Comando da Notícia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto